Fala pessoal, nesse vídeo nós estamos num formato um pouco diferente que é para apresentar uma linha de produtos diferente que é a nossa coleção Neon. Bom, vocês estão vendo que esse formato de vídeo é um pouco diferente. Eu estou com uma luz aqui no meu rosto, tem uma sombra aqui bem grande, mas a ideia é para vocês verem o efeito da luz negra a nossas peças Neon. Então eu vou tampar aqui, olha só, dá para ver um pouquinho mais destacando a nossa linha. Então essas peças são em cerâmica, é uma pintura que nós fazemos que ela dá esse efeito quando é colocado junto com a luz negra, dá esse efeito, esse brilho. Isso que está na moda Festa Neon, que a gente vê adolescentes, adultos, que fazem essa temática da Festa Neon. Então nós temos algumas peças aqui devido à pintura. É bem legal a gente destacar isso. O ponto aqui nós temos algumas peças, a linha é maior, tá pessoal? A gente colocou aqui algumas peças. Eu vou até voltar aqui para você me enxergar, tá bom? A gente colocou aqui algumas peças, então alguns vasos um pouco menores, vaso médio, vaso um pouco maior, suporte para doces, boleira ou pode ser usado como doceira. E tem aqui também um porta pirulito. A gente posicionou até a luz negra um pouquinho diferente aqui, não sei se você conseguiu reparar, mas para fazer a sombra um pouco diferente e você conseguir enxergar. Porque o ponto da Festa Neon são essas cores, né? Essa pintura que dá um diferencial bastante grande, né? Na verdade essa é a característica da Festa Neon. Então você que é revendedor, lojista, trabalha com produtos para festa, então essas são umas peças que são indispensáveis para você. E você que é decorador, que tem essa demanda de pessoas que querem fazer uma decoração de festa nesse tema Neon, então são peças que não podem faltar para você também, tá bom? Para você conhecer a linha completa tem um link na descrição desse vídeo. Clica lá, baixa o nosso catálogo de festa. Lá você vai encontrar todas as nossas linhas, inclusive a linha Neon com mais peças. Aqui a gente selecionou algumas para deixar aqui para você visualizar melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente queria nesse vídeo aí trazer esse efeito, né? Olha só, fechando aqui de novo, trazer o efeito para você enxergar um pouquinho melhor como fica as peças em cerâmica. A gente vê vários materiais em Festa Neon, né? Mas a cerâmica também pode fazer esse efeito e fica super legal, tá bom? Então eu espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo, que você tenha visto aí, conseguiu visualizar um pouquinho melhor e eu tenha te ajudado para você adquirir aí as peças para essa temática super legal. É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou, gostou, achou legal, diferente esse vídeo, né? Acho que você vai encontrar muitos vídeos num formato desse, de forma a conseguir enxergar de verdade como o efeito Neon aparece nas peças cerâmicas. Então espero que eu tenha te ajudado. Era esse o objetivo, na verdade. Se você curtiu, clica lá no curtir. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Vai ser um prazer estar respondendo para você. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho